A Diálogo Engenharia apresenta um empreendimento único, com 34 andares, que vai transformar a Vila Prudente e a sua vida. Em um terreno incomparável, com mais de 5.600 metros quadrados, um quarteirão inteiro de possibilidades para você, sua família e seus negócios, a poucos passos do metrô Vila Prudente. Uma nova referência de complexo imobiliário, imponente pela sua altura e sofisticado em seus detalhes, projetado com toda a credibilidade e a qualidade da Diálogo Engenharia. Bem-vindo ao topo! Diálogo Panorâmico Vila Prudente. Torres residenciais com lazer completo, escritórios e comércio, com tudo o que você precisa para viver bem. Panorâmico Home Club. Torre residencial de 34 andares, com opções de apartamentos de 3 suítes e 3 e 2 dormitórios com 1 suíte. Logo na entrada, você tem um ral social impactante, que encanta em cada detalhe. Os apartamentos são planejados, com versatilidade para o bem-estar da sua família. Aqui você terá churrasqueira no terraço, para receber os amigos em grande estilo. No Panorâmico Home Club, o lazer é completo. Discute de um lazer incomparável, completamente seu. Incríveis espaços para exercitar a saúde e o bem-estar. Em ambientes equipados e decorados, com sofisticação, para comemorar em grande estilo. Panorâmico Smart. Torre independente, com estúdios e apartamentos de 1 e 2 dormitórios e também salas comerciais. Plantas inteligentes, planejadas, para o seu conforto e praticidade. A área de lazer é exclusiva e entregue, equipada e decorada. Diferencial que só o Diálogo Club pode oferecer. O Panorâmico Smart conta com salas comerciais planejadas na medida certa para o seu negócio. Todo o complexo conta com as lojas do Panorâmico Mall. São espaços de conveniência com importantes serviços ao seu lado, para otimizar o seu dia a dia, com toda a facilidade para você encontrar o que precisa. Tudo isso em uma localização privilegiada. Há poucos passos do metrô Vila Prudente. Porque você merece viver no topo. Diálogo Panorâmico Vila Prudente.